Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Mais um Churrascão na obra! Nós estamos no Jardim Alvorada, Vila Alegre, Alvorada, sei lá quem quer. Ó, só sei que o Rio Paranazão tá ali. Ali é o Rio Paranazão e nós chegamos pra mais um Churrascão Cidadão passando por aqui. Você trabalha aqui? Não. Não? Mas posso trabalhar. Pode, a gente arruma um emprego. Posso. Arruma um emprego pra você agora. É sim. Nós vamos participar aqui de um campeonato, pode ser? Pode ser o campeonato. Tomou uma hoje ou não? Ainda não. Vou dar uma latinha então pra participar com a gente. Dá um sorriso então e um joia pra câmera. Aquele sorriso bonito. Não, mais mais bonito o sorriso. Opa! Ó, você só não preocupa não que eu sou o tal cavadeira, viu? É construtor mesmo de obra. Construtor de obra? Tá contratada. Construlus Mix vai contratar. Solta a bicicleta, vamos lá. Solta a bicicleta. Meu Deus do céu. Solta a bicicleta e deixa no chão. Vem pra cá. Vamos lá. Atenção. Olha aqui, ó. Esse aqui é o de número 2, jogador. Jogador de número 3. Olha ele aqui. Jogador de número 3. E eu sou de número, eu vou participar. Eu sou participante. Vamos lá. Tá começando. Ó, quem ganhar, senta ali, filho. Senta ali. Naquela carriola ali. Senta ali. Quem ganhar, a carriola que chegar primeiro no final da terra, ganha a Coca-Cola. Combinado? É! Churrascão na obra começou. É um, é dois, é já. Vai! Churrascão na obra começando de um jeito animado aqui. Claro, vamos lá. Vamos conhecer aqui a rapaziada. Galera super animada. E aí, vale a pena? Qual que é a rádio que você ouve aqui? Rádio Cultura, como é que é? Rádio Cultura. Maravilha. Construlus Mix tá aqui também? Com certeza. Que coisa boa. Tá satisfeito? Qual que é o seu nome? Nilson. Parece com o Romário, jogador de futebol. Tudo bem, Vassil? Opa, tudo ótimo. Graças a Deus, satisfeito. Qual que é o seu nome? Jonathan. Já o bigodinho dele. Lá, 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 lá. O bigodinho nasceu ontem. Tem pouco cabelo. Vamos aqui do outro lado aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome, Vassil? Tudo bem, Alexandre. Alexandre. Satisfeito? Satisfeito, satisfeito. Agora vamos comer e tomar uma geladinha. Vamos comer, tomar uma geladinha, comer uma carne. Maravilha. E é isso aí. Então vou mostrar essa carne assando, porque churrascão na obra é isso. Agradecer todos os nossos parceiros. É mais uma obra, mais um canteiro de obra receber essa felicidade, que é o churrascão na obra. Churrascão na obra, maior sucesso. Vamos conversar com a galera, saber se tá bom. Tá legal, churrascão? Você gostou? Como é que é? Ih, rapaz, acho que não gostou muitão. Mas vamos falar com a turma aqui. Vamos lá. Atenção, Mauro, o TNC. E aí? Show de bola? Show de bola. Show de bola, como sempre, Juninho. Bacana mesmo. TNC, marcando presença, mais uma vez, no canteiro de obra. Tamo marcando presença aqui em quase todos os eventos do churrascão na obra e top, 100%. Aprovado, coisa boa. Tá uma maravilha. Imagine, meu parceiro. Eu falo que ele é o Frejá de Três Lagos, mas lembra muito. Só quem canta. Quem canta é seu irmão. Quem canta é meu irmão, é o Pedro. Tá certo. E aí, como é que tá? A obra aqui tá tudo filé, bem servido. Chegamos aqui pra trazer um... É só uma cortezinha. Um agrado aí pros seus funcionários. Não, tá dez. O grupo RCN aí, junto com a Constroluz, por diaria Três Irmãos, Tomei Ramos Imobiliária, fazendo aí Três Lagos rodar. Parabéns pela iniciativa, Constroluz. Maravilha, coisa boa. Vamos voltar aqui. Atenção. E aí, gostou? Gostei, bom. Então, quero uma risada descontraída. Vamos mostrar a risada do Will Smith aqui, do Will Smith. Risada descontraída. É, é uma risadinha boa aí pra nós. Bigodinho, bigodinho dele. Lá, 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 lá. Aê, bigodinho fininho na régua pra fechar com chave de ouro. Galera, qual que é o churrasco que é sucesso? Churrasco na obra! Churrascão! Churrascão na obra. Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Casa do Mármore. Acabamento com garantia. Telha e Cia. As melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Porto de Areia Nova Esperança. A sua obra começa aqui. Apoio. Conveniência Isca Viva Alvorada. E Gordinho Espetos. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrascão na obra. Churrascão da cultura.